Olá pessoal, Santo Cervejeiro com vocês. Estamos aqui mais uma vez e hoje estamos iniciando uma série especial, como a gente já tem feito aí algumas, certo? Então iniciamos mais uma agora e esta série em especial nós vamos falar sobre os dois tipos de cervejas que existem, a Lager e a Eio e as suas principais cervejas que derivam daí, as duas famílias, Lager e Eio. E dessas duas famílias derivam muitos estilos e subestilos de cerveja, milhares, né? Pelo mundo afora aí. Mas a gente vai falar em particular de algumas, né? De alguns ícones aí que foram, no decorrer da história, acabaram criando a sua cadeira cativa, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho só do que é Lager, né? E depois a gente vai falar sobre algumas cervejas, né? Uma a uma, correto? Para o pessoal entender bem, né? O que que é cada uma, né? Quando foi criada, malte utilizado, enfim, né? Então, quando se fala de Lager, né? Lógico, já vem na cabeça a cerveja Pilsen, né? A Pilsen é, digamos assim, o carro-chefe, né? Quando se fala em Lager, porque é a cerveja mais consumida do mundo, né? Mas tem outras, né? Tem a American Lager, tem a Helles, tem a Mouse Beer, né? Certo? Que na Alemanha ainda é fabricada, aqui no Brasil ainda se fabrica, mas caiu bastante, né? Digamos assim, a produção, né? Da Mouse Beer. Nós temos a Viena Lager, nós temos a Boc também, as cervejas aí conhecidas no Brasil. Pouca circulação, é lógico, né? Essas cervejas, né? Porque a Pilsen acaba, né? Como a gente foi acostumado muito só com a cerveja Pilsen. E lógico, o Brasil é um país tropical, clima quente, né? Então, nada melhor do que uma cerveja leve e refrescante, né? Como a Pilsen para a gente tomar, correto? Então, Lager. Vamos falar um pouquinho de Lager. Lager se refere ao tipo de levedura, né? Então, nós temos dois tipos de levedura que se utilizam, que é a Lager e a Eio. E nós vamos falar um pouquinho da Lager. A Lager é uma levedura que ela se desenvolveu mais na Alemanha, né? Certo? Aos poucos, os alemães foram descobrindo um tipo de levedura, né? Que se adaptava a temperaturas mais baixas, entre 5 e 15 graus. Mas como que isso ocorreu? A Alemanha, a gente sabe que é um país, assim como a maioria dos países europeus, no inverno é muito frio e no verão é muito quente. E o inverno é um pouco prolongado, né? E lógico, como se gosta de tomar cerveja, não dá para esperar muito, né? Para o verão chegar para fabricar cerveja, né? Correto? Então, eles descobriram um método nas colinas dos Alpes, né? Digamos assim, nas cavernas, em que dentro das cavernas, né? Nas colinas, o que que acontecia? Mesmo que a temperatura fora, né? No ambiente externo estivesse abaixo de zero, tem muita região na Alemanha que chega a 10 graus, 15 graus abaixo de zero, certo? Dentro das cavernas a temperatura nunca baixava dos 5 graus, né? Ela variava entre 5 e 15, 16, 17 graus dentro das cavernas, digamos assim, né? Correto? Nas encostas das colinas, de um modo geral, na Alemanha, né? Mas principalmente na região dos Alpes, né? Suíça, né? Onde tinha montanhas, né? Sempre tinha caverna. Ou, às vezes, né? Se faziam, né? Algum, digamos assim, se cavava, né? Algum ambiente para poder maturar a cerveja e ali realmente se descobriu que a temperatura não variava abaixo dos 5 graus, né? Só acima dos 5 graus e mesmo no verão também ela não chegava a subir. Mesmo que tivesse 30 graus lá fora, dentro da caverna estaria em torno de 15, 16 graus. Então, se desenvolveu ali esse tipo de levedura que consegue fazer esse trabalho muito bem entre 5 e 15 graus. Lógico que é uma levedura um pouco mais, assim, a gente pode dizer que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Certo? Aí o é bem diferente. Mas a levedura Lager, ela é bem sensível, então a gente tem que procurar. E isso é interessante para o cervejeiro novato entender, né? Que tem essa diferença entre as leveduras e a Lager. Exige um pouco mais de cuidado. São cervejas que são um pouquinho mais complexas, né? Não digo que seja difícil de fazer. Não é. O complexo é você controlar, digamos assim, depois, né? De que você completou o processo de braçagem, a fermentação e a maturação. Certo? Por isso que a Lager, você tem que procurar seguir rigorosamente a rampa de temperatura que está indicado ali para você fazer. Principalmente na fermentação e na maturação, né? Se está lá 10 graus a 10 dias, procure, né? Respeitar esta temperatura nos 10 dias que vai sair uma cerveja muito boa. Se você oscilar demais, vai acontecer o que nós chamamos de off-flavor, né? Certo? Ou seja, alguns defeitos na cerveja vão aparecer, né? Como aromas não muito convidativos, né? Certo? Sabores também. Porque a levedura, ela acaba... Assim como a gente, né? A levedura é um organismo vivo. E ela acaba se estressando se ela estiver fora do padrão de temperatura em que ela está acostumada, no ambiente que ela está acostumada. Certo? Então, a Lager tem todo esse cuidado que a gente tem que ter, né? Como eu falei, não é difícil de fazer a cerveja. Porém, os cuidados, né? Que a gente tem que ter são maiores. Certo? Então, Lager é isso aí. Basicamente é isso, né? E... Como a gente pode concluir esse processo aí, né? Graças a Deus, né? Aqui também existe a Lager, porque... Eu digo graças a Deus porque muitas cervejas muito boas, né? Foram produzidas a partir daí, né? Certo? Azeio, nós vamos conversar daqui a pouco também. Mas as Lager, né? Foram desenvolvidas muitas cervejas boas, certo? Cervejas leves, A partir da levedura Lager, né? Principalmente no sul da Alemanha. A gente cita muito a Alemanha aí porque É o berço, né? Um dos berços aí Da cerveja no mundo, certo? E principalmente cervejas mais leves. Correto como a Helles, né? Que é de Munique, como a própria Pilsen, né? Que é feita em várias regiões da Alemanha, certo? Mas surgiu na Bavieira, lá na cidade de Pilsen, na República Tcheca, correto? E depois acabou se espalhando pelo mundo inteiro E hoje é a cerveja mais consumida no mundo E você pode fazer aí na sua casa sem problema nenhum Então falando de Lager, né? Pessoal que está começando aí Prestem bem atenção aí nesse vídeo Porque ele é importante E é legal a gente entender um pouquinho Para poder fabricar a nossa cerveja Dentro dos parâmetros que a levedura exige Para que a gente tenha uma cerveja gostosa E a cerveja caseira, a gente é A melhor cerveja do mundo, né? Porque você pode manipular de qualquer jeito, né? Certo? Você pode fazer mais amarga, menos amarga Mais doce, menos doce Mais maltada, menos maltada Enfim, do jeito que você quiser Então, pessoal, cerveja Lager, né? Ou levedura Lager É isso aí Quando vocês forem tomar uma cerveja e tiver escrito lá, né? Lager Vocês já sabem que foi feito com levedura Lager Que fermenta entre 5 e 15 graus Ok? Então, estamos aí Entrando no nosso É... 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 Quadro série especial Falando das leveduras aí, né? Lager e EIU Então, é isso aí, gente Transcrição e Legendas Pedro Negri